No vídeo de hoje eu vim mostrar aqui um pouquinho pra vocês como é que eu seco meu cabelo com o difusor Então gente, bora lá pro vídeo Esse aqui é o meu secador da Taif Já tem vídeo aqui no canal onde eu falo sobre o meu secador, mostro até como é que eu finalizo E esse aqui é meu difusor Esse difusor aqui, ele é o tradicional, tá gente? E ele é ideal pra quem tem cabelos longos Mas existem outros tipos de difusores Conhecido como copo, eu vou deixar aqui pra vocês a imagem Ele é ideal pra cabelos curtos E aquele da mãozinha, da Devacane, que é próprio pra secar a raiz E ideal aí pra quem tem cabelo curto também Eu acredito que pra cabelo longo, aquele aparelho dá um pouquinho de trabalho pra secar Então gente, eu comprei esse secador aqui com o objetivo de usar nas emergências, né? Naqueles momentos que eu não posso esperar meu cabelo secar naturalmente E eu preciso secar assim, de forma mais rápida Fez que eu não uso muito secador Raramente eu uso secador Mas eu não gosto porque vocês sabem, né? Que o secador, ele danifica o cabelo por conta da temperatura E é por esse motivo que eu sempre uso a menor temperatura Eu uso sempre a temperatura mais baixa Então é isso, gente Fiquem com o vídeo aí, eu mostrando tudo pra vocês O passo a passo de como eu uso o secador O que eu uso antes pra não danificar o meu cabelo E aí no final eu volto aqui pra falar mais um pouquinho com vocês Gente, chegou a hora de secar meu cabelo Com o difusor Mas antes eu vou usar o protetor térmico Eu tô usando esse aqui da Aquaflora É um serum É um óleozinho E aí eu aplico Primeiro que tá assim, ó Aí eu vou aplicando em todo o cabelo Meu cabelo não tá totalmente molhado, sabe? Eu esperei secar um pouquinho E agora bora secar Eu uso aqui no 1 Que é a temperatura dele, né? É o morninho E aqui a velocidade Eu fico variando entre a velocidade 1 e 2 Mas inicialmente eu uso a velocidade 1 Então eu começo aqui por partes Primeiro eu vou essa parte aqui O que é isso? Gente, quando eu cheguei a esse ponto aqui, ó Já tá mais ou menos seco Eu espero secar naturalmente mesmo E quando tiver seco 100% Venho aqui e mostro o resultado pra vocês Então, gente, esse foi o resultado Eu não sequei totalmente no secador Eu mostrei pra vocês, né, até o ponto que eu sequei E aí eu deixei secando naturalmente Porque eu gosto desse efeito, assim, mais do natural E também quando chega naquele ponto Pra secar meu cabelo é bem rapidinho Então eu prefiro deixar secando naturalmente Coloco perto do ventilador, então seca rapidão Pra finalizar, eu vou usar esse óleozinho aqui, ó Só pra dar um pouquinho mais de brilho no meu cabelo, né Principalmente pras pontas E esse óleo aqui da Garninha Frutita é muito bom Eu gosto muito dele Então é isso, meninas Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Me deixem aqui nos comentários o que vocês preferem Deixar as madejas secando naturalmente Ou com o secador Me falem aqui a opinião de vocês, tá bom? Eu vou adorar saber E a Tainá Silva me pediu pra eu mandar um super beijo pra ela E pro namorado dela Que era aqui do Maranhão Então pra vocês um super beijo E um outro super beijo pra Luana Sô Então é isso, meninas Um super beijo Tchau e até amanhã E aí E aí